Eita, o que não choveu ano passado, acho que tá chovendo tudo hoje, viu? E aí, menino do joia! Bom, eu tô aqui pra completar o desafio do meu amigo Yoz Gamer, né? Nós estamos fazendo um desafio onde cada um apresenta o game que fez parte da sua vida, né? Aquele game que mais mexeu com você, aquele game antigo, antigueira, principalmente, né? Porque a gente sabe que o pessoal pegou aquelas plataformas de 8 bits, nem 8 bits ainda era, né? Então, eu vou mostrar aqui o game que... Bom, são vários games que mexeu comigo, né? Mas eu acho que esse aqui, por ser um FPS, por ser o primeiro FPS da história Eu acho que, sinceramente, merece muito, mas muito, assim, muito respeito, né? Principalmente por mim que comecei a jogar e até hoje sou fã da saga Já tô até aqui, ó, com a camisa do games, já sabem qual é, né? Então, vamos lá! Vamos começar a ver o FaceTime 3D, o primeiro FPS da história O primeiro marco da ID Software E aquele game que mexeu muito comigo e até hoje continua mexendo Vamos lá ver! Bom, eu tô aqui no site www.offenstein.com É um site que gerencia os últimos lançamentos de Offenstein Desde aquele Offenstein The New Order, né? E aqui você pode conferir essa parte onde eles disponibilizam o primeiro FPS da história O Offenstein 3D Então, vocês veem aqui pelo painel Pela musiquinha charmosa, né? Daqueles tempos gloriosos dos jogos de 8-bits, né? Acho que nem 8-bits era, cara Então, mas vamos lá! Vamos entrar nesse fantástico mundo de Offenstein Episódio 1 Aqui eu vou dar um Y, né? Que eu vou deletar o game que eu estava jogando E se você jogou Offenstein, New Order, Old Blood, né? Você vai lembrar que, no princípio, tem essa parte aqui, ó Onde apareceu o protagonista BJ Blazkowicz Que mostra a sua cara conforme a dificuldade do game que você vai escolher Vamos escolher a parte mais fácil, vai Nível 1 E aqui estamos Olha, eu estou jogando diretamente no navegador, né? Então é capaz que a resolução fique até um pouco mais baixa do que o normal Mas vamos lá! Eu estava dizendo o seguinte Esse game eu conheci em, acho que em 1997, 98 Quando eu fiz minha primeira escola de informática, né? E nos computadores tinha esse game instalado E aí nós, como bons alunos, pedimos para o professor Professor, pode jogar depois que vai acabar a matéria E o professor, muito legal, né? Deixava Então nós fazíamos as coisas rapidinho Para jogar esse game que a gente achava o máximo Agora, os controles, cara Não são nada, nada, nada disso que a gente vê hoje Cara, aqui tem inimigo, eu estou ligado Deixa eu ver, não sei aonde que é Olha lá, já apareceu um ali, peraí Ali eu vou seguir o cara Então aqui, olha Não é... Opa, tem mais um ali Opa Estou até perdendo nos controles um pouco Então Não é o WASD que nós jogamos Usávamos para jogar, né? Nesse tempo Eram setas direcionais Opa, tem um pastor alemão ali, ó Ah, desculpa, cachorrinho Não gosto muito dessas coisas de matar bicho Mas É só para uma demonstração Ainda bem que a coisa é Virtual, né? Bom, mas beleza Vai continuando Os comandos, então Eram setas do teclado, né? Para atirar você Usado a tecla X E Para abrir as portas A barra de espaço Olha como tem nada Nada a ver Deixa eu ver Só que é um game Que você se perde, cara Eu estou falando isso porque Já bati a cabeça com esse jogo aqui Opa Morra, soldado E conforme todas as histórias de Wolfenstein Todas as histórias de Wolfenstein Normalmente você tem que escapar do castelo Wolfenstein, né? Olha aqui Nós achamos uma metralhadora Olha só A confecção da metranca, hein, meu? Coisa antiga Mas que fez Que era um charme, né? Legal, cara Muito bacana essa Voltar o tempo com esse jogo, cara Bom, aqui eu estou Ali eu matei o cara Dali eu vim Então, cara Deixa eu ver Dá para se perder esse jogo, cara Antes a gente fazia isso aqui De olho fechado Mas agora Deixa eu ver Vou para cá Opa Opa Como a garotada falava no tempo, né? Uns franguinhos aqui, né? Para recuperar o sangue E a ID Software, cara Ela foi muito feliz com esse jogo, cara Depois disso Veio Doom Veio Quake Todos da ID Software, né? Então é aquela empresa que Sempre eu falo Essa empresa Até hoje Deveria estar aí Opa Estou um cachorrinho aqui Estou me perdendo já, cara Estou falando Deveria estar rodando Os games de boa, cara A última atuação da ID Software Na minha opinião Foi Rage, né? Um jogo que dá bem margens Do que foi esse game aqui Vamos abrir porta por porta Aqui eu já matei um camarada Ali tem uma bala Ali não tem nada Ó Tá vendo? Então é isso O cara O pessoal fala Ah, mas o jogo é bobo Por causa desses gráficos Por causa desses Olha, até me perco aqui, cara Por esses comandos Por aqui, eu sei Deixa eu ver, cara Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver O que que tinha aqui mesmo E de novo no cachorro Ó Tá vendo, cara Como eu me perco, cara? Eu vou pelo menos terminar essa fase Não é Não é uma coisa difícil Mas Opa Então aqui No castelo Você vai Além de coletar vários itens Que os alemães pegavam Durante a segunda guerra mundial Ó Esses itens Como Objetos de ouro Coisas valiosas Preciosas Tá vendo? Até enfrentar o próprio Hitler É Mas não Convencionalmente O Hitler O outro Hitler Mais poderoso Digamos assim Deixa eu ver Cara Dá pra se perder Cara Ó Não É por aqui, cara Nossa, cara É Tinha um tempo Que você fazia Eu fazia isso aqui De olho fechado Mas agora Meu Aqui tá aquela sala Dos troféus É isso Então vou pra aqui Ó Aham Opa Cara Quando eu me perco Num jogo E quando eu encontro Um inimigo Meu Eu dou graças a Deus Cara Porque eu sei que tô Indo pro lugar certo Bicho Opa Aqui tem umas Coisinhas mais preciosas Ainda Olha Olha Mesmo assim Os comandos Fluiam muito bem Era muito divertido Cara Isso aqui Deixa eu ver Se eu Acerto a porta Não vou pela porta Errada Acho que tá certo Deixa eu ver Opa Tá É o que eu sempre falo Encontrou o inimigo Então se tá certo Deixa eu ver Pra onde que eu vou Agora Veja que tem Vários lugares Pra ir Vamos ver Vamos ver Opa Opa Nem vou pegar O franguinho Que tem aí Ah Mas tem um remédio Aqui Peguei Já Peguei Só que o caminho Pelo jeito Não é esse E aqui Ah vai Já que nós estamos Na trajetória Vamos embora Não tem nada Aqui Só tem um franguinho Lá no chão Acho que é pra esse aqui Que lado Que eu tenho que ir Opa E é mesmo Já sei Por causa Por causa Daquela porta De aço Ali É um elevador Então é o seguinte Wolfenstein Deu Deu margem Para outros games Inclusive Sua própria Dinastia Mesmo Que foi Principalmente Retrute do Castor Wolfenstein Onde trouxe consigo Um dos marcos Dos games online Que era Wolfenstein Enemy Territory Um game Que eu curto Até hoje Então tá aí Tá aí o meu game Que me marcou Demais Wolfenstein 3D Então tá aí Os desafio Terminado Completado Valeu mesmo Hein Olha aí a cara Do BJ Como sempre For one Complete Bônus 10 mil Aí sim Tá bom Meninos Valeu mesmo Então tá aí Desafio Completado Aceito Terminado E eu não tenho Mais o que falar De Wolfenstein Wolfenstein Pra mim Foi aquele game Que realmente Me marcou Até hoje Me marca Tanto é que O game Online Que eu gostaria Até que tivesse Mais atualizações Se tivesse rodando Até hoje Eu ia gostar Muito Wolfenstein Enemy Territory Que foi aquela Gameplay online Que eu curti demais Curto até hoje Menos que os servidores Estão sumindo Dessas coisas Bom O desafio Tá completado Mas eu preciso Deixar dois carinhas Aqui pra mostrar Pra gente Qual foi aquele game Que bateu No coração deles E vou deixar ali Um É o nosso querido Lex Rock Do canal Lex Rock Gamer E o outro É o meu amigo Fox Do canal Brazuca Fox Gamer Então meninos Gostaria de ver Qual foi aquele jogo Que bateu ali No coração de vocês E até hoje Vocês estão aqui No Youtube Postando o vídeo De vocês Com toda Com todo aquele zelo Todo aquele trabalho Que eu sei Que vocês Batalham pra isso E a gente quer saber Qual é Aquele game Que tocou o coração De vocês dois Então Lex E Fox Gostaríamos de ver O meu desafio Está lançado pra vocês Muito obrigado E Ox Pra aquele Que foi o cara Que me desafiou Muito obrigado Pelo desafio Tá bem Tá bom meninos Fui Tchau 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 Tchau